Bom dia, gente! Olha, saiu aqui no feed um vídeo lindo que eu gravei com o Cadu, lá no decorado da Perplan, que é o decorado sigla Vila Harmonia, que tá lindo, vale muito a pena vocês irem lá visitar. E tá valendo muito a pena vocês conferirem o vídeo pra fazer essa receita maravilhosa de Natal também. Aqui, ó, toda atrapalhada, ficha técnica, cardápio novo, cozinha desmontando. E a minha amiga maravilhosa mandou uma patinha de bolo de pão de mel. Me dá um garfo rápido, me dá um garfo rápido. Obrigado, Dani, você é maravilhosa, tudo que eu precisava hoje. Ai, Jesus amado. A CIDADE NO BRASIL Farofa do Labella Um clássico gastronômico carioca. A cara da plataforma, tão jovem, de um lobão e cazuza na madrugada e, claro, da majórica. É só fazer... Música 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 Música